E aí, GSP, como de costume? Sou, tá puderinho, sou, tá puderinho, sou, tá puderinho E eu saí com a novinha, gostei Vou ligar pra ela, quero um replay Me deixa maluco, do jeito que ela mete Uma sentada gostosa, a gente nunca esquece Uma sentada gostosa, a gente nunca esquece Pode sentar, pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode sentar, pode sentar Quero bis, porque foi muito gostoso Quero bis, então vem sentar de novo Quero bis, porque foi muito gostoso Quero bis, então vem sentar, 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 sentar A novinha ela leva pro baile Aí ela faz o que? Quer balinha? Quer doce? Ela toma bicinta, toma bicinta Fuma na guiriceta na vara Ela toma bicinta, toma bicinta Fuma na guiriceta na vara Pode sentar, pode sentar, pode sentar E todas as favelas, nós tá retornando, hein, caralho A egojura não toma refrigerante porque vai te dar gaspite Na produção, é claro, o Bruninho e o Pete E eu saí com a novinha, gostei Vou ligar pra ela, quero um replay Me deixou maluco, do jeito que ela mete Uma cima sentada gostosa, a gente nunca esquece Uma sentada, 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 sentada gostosa Uma sentada gostosa, a gente nunca esquece Pode sentar, pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode sentar, pode sentar Quero bis, porque foi muito gostoso Quero bis, então vem sentar de novo Quero bis, porque foi muito gostoso Quero bis, então me sinto, 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 sinto As novinha ela leva pro baile, aí elas faz o que? Quer balinha, quer doce Ela toma bisinto, toma bisinto Fuma na guia e senta na vara Ela toma bisinto, toma bisinto Fuma na guia e senta na vara Ela toma bisinto, toma bisinto Fuma na guia e senta na vara Pode sentar, pode sentar, pode sentar Uuuu, pode sentar Nós tá retornando, hein, caralho Segura Segura